Salve, salve rapaziada meus amigos, só de boa. Galera é o seguinte, vou mostrar pra vocês meus mano, um boss secreto que vai nos entregar uma espada secreta, tá? Esse boss fica exatamente nessa localização aqui, tá bom? Na parte do Lago da Podridão, mas calma que não é o boss que nos entrega uma katana, né? Porque existe bem aqui no meio aqui, né? Tem um boss que a gente mata ele e ele nos entrega uma katana. Não é esse boss que nós estamos falando, até porque não é uma katana que a gente vai ganhar, e sim uma espada. Mas antes rapaziada, recadinho dos patrocinadores, tá precisando de runas, dois contatos na descrição pra vocês, se você joga de Xbox vai lá. Se você joga de Play, chama lá também, beleza? Adquira suas runas, saia na frente aí da galera, up aí seu personagem, deixa ele boladão, up essa espada, up tudo meus mano. Se você não gosta de farmar, ou se você não tem tempo pra ficar farmando, chama aí no contatinhos aí de baixo na descrição e adquira suas runas aí. Beleza pura? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera, seguinte, nós vamos receber esta espada aqui, ó, espada do Lorde de Alabastro, tá bom? A minha espada está no mais 9 e ela está ranqueando ali, ó, B pra força, D pra destreza e D pra inteligência. Ela tem o poder de ataque físico e também o poder de ataque mágico, tá bom? Então como é que vocês vão fazer pra ter um total dano dessa espada? A força do seu personagem, a destreza do seu personagem e a inteligência do seu personagem precisa estar alta pra você receber o maior dano com essa espada aqui, tá? Ela tem uma weapon art interessante, eu vou mostrar pra vocês, mas antes só dar um detalhe maior aqui, né? Que eu tenho um vídeo gravado aqui que eu vou deixar pra vocês no final, de como vocês vão fazer pra acessar o boss secreto que fica nessa área, a contar desta fogueira aqui, tá bom? Margem do lago da podridão, vocês precisam estar aqui e aí no final do vídeo eu deixo o caminho completinho pra vocês, tá? É, que nem eu falei pra vocês, ela tem uma weapon art interessante, que é isso, exatamente isso aqui, ó, enfia a arma no chão para criar um pulso de gravidade, além de causar dano, esse ataque puxa os inimigos. Tem uma área de efeito maior do que gravitas, tá? Então, mano, exatamente isso aqui, ele vai enfiar a espada no chão e vai fazer isso daqui. Dá um dano legal, tá? Eu vou apenas demonstrar pra vocês o dano aqui e eu já deixo vocês com o caminho completo aí, de como faz pra vocês acessarem esse boss secreto que fica lá na parte da podridão, tá? Então, só vou demonstrar pra vocês aqui, ó, vem aqui, pum, vocês podem ver que os lá de baixo já foram tudo, né? Os dois lá de baixo já foi pra vala, né? E aqui ela tem um ataque básico, tá, rapaziada? Bem interessante também, tá, mano? Ó, você vai batendo, o dano vai subindo, tá? Então, é bem interessante, bem legalzinha essa espada. Gostei mais da weapon art dela, que eu achei uma weapon art maneira. E, mano, ela vai bem, tá? Se você conseguir desencadear um negócio legal, ela vai bem. Ó, já deu 1.800 ali. Vou acabar morrendo aqui? Vou não, né? Ó, já foi. Tá bom? Então, rapaziada, é o seguinte, aqui na parte do Lago da Podridão, o que acontece? É, se você já tem as construções levantadas aqui, é só você seguir o tutorial pro final do vídeo e vocês vão conseguir encontrar o boss secreto aí, tá? Se você não tem a construção levantada como eu não tinha, aí segue o passo a passo desde o início do vídeo, que lá eu levanto todas as construções e aí depois eu vou enfrentar o boss, tá? Então é isso aí que eu tinha que dar um recado pra vocês, beleza? Lembrando que é contar dessa fogueira aqui. Então é isso, rapaziada. Fique com o vídeo aí agora. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou, só bora. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.